Em uma carta, o presidente promete garantir liberdade religiosa e diz que enviará representantes. Mas não justificará sua ausência em uma carta endereçada ao apóstolo Esteval Hernandes. Lula agradeceu pelo convite, mas disse que infelizmente não será possível participar deste ano sem apresentar uma justificativa.Leia o texto completo. O petista alertou que enviará dois representantes, o deputado federal Benedita da Silva e o ministro-chefe da AGU, Jorge Messias. No documento, ele também mencionou que um de seus maiores orgulhos estava tendo sancionado em 2009, lei que estabelece a Marcha Nacional para o Dia Jesus.Lula concluiu carta afirmando seu compromisso garantir, para sempre, o direito total todas as pessoas neste país continuar professando sua fé.